Oi, gente! Mille Vanille em 60 segundos ou menos. Ó, eu sei que os novinhos, as novinhas não vão entender muito bem isso, mas até uns 20 anos atrás, mais ou menos, aqui no caso 30 anos atrás, os cantores popes cantavam as músicas de verdade. Eles iam pro estúdio, gravavam com as suas próprias vozes e cantavam... Explodiu, né? Sei que hoje aqui no TikTok todo mundo dublando e ficando milionário vai se chocar, mas o Mille Vanille era uma banda pop, um duo pop, né? Eram dois caras, o Fab e o Rob. Ele é francês e ele é alemão, formado, um duo formado na Alemanha. Explodiu no mundo inteiro. Girl, you know it's true! Não sei o que ela tá... Explodiu, explodiu, explodiu na Europa, explodiu nos Estados Unidos, foi sucesso... Assim, só se tocava no Mille Vanille no final dos anos 90. Os caras ganhando Grammy de melhor... De revelação, pop, gigante, né? Venderam 10 milhões de discos na época que você ficava milionário vendendo discos. Quer dizer, a gravadora, né? Tocaram em tudo quanto é lugar, foram em tudo quanto é programa de televisão, até que descobriram que eles não cantavam. Eles só eram dois dançarinos... Só, no caso. Só eram dois dançarinos bonitões, bacanas, com presença de palco, que um produtor alemão bem do filho da mãe, que já tinha feito isso antes com uma banda chamada Bonnie M, que era maravilhosa também, mas também, de novo, o cara não cantava, o vocalista não cantava. E o Mille Vanille era isso, ele contratou cantores super bacanas, só que não famosos, obviamente, americanos, pra cantarem, fazer a voz de cada um, era cantor e o outro rapper, e os caras assinaram um documento que não podiam falar isso pra ninguém, não sei o quê, não sei o quê, e ficaram ricos, milionários, assinaram com gravadora grande americana, não sei o quê, não sei o quê, só que ganharam Grammy, e aí quando ganharam Grammy, a coisa, a merda bateu no ventilador e não dava mais pra esconder. Tinha muita gente que desconfiava, o documentário, assim, é maravilhoso, tá no Paramount Plus, um dos caras tá vivo, o Feb, que é francês, tá vivo, mostra como tinha gente que tinha dúvidas, mas todo mundo, ai, eu não sabia os dores da gravadora, ai, eu não sabia, eu não sabia, sei, tá bom, tá boa, tá boa.